Eita, que pariu, hein, velho? Olha, mano, ele vem marcando o cara ali. Três ali pra em cima do cara, deixa o cara livre ali, mano. Vai tomar no suco, cara. Três ali, fechou o cara livre. É golaço, né, um golaço. Golaço de Alberto, do Fakar. Tem tempo ainda, tem tempo, tem tempo. Pô, precisa consertar essa defesa aí. Fraca essa defesa do São Paulo, cara. Muito fraca, muito fraca a defesa do São Paulo. O São Paulo precisa urgentemente arrumar essa defesa. Porque, porra, no setor de marcação, não precisa de alguns zagueiros que marcam o time. Que marcam o time adversário. Pô, vamos deixar o cara bater dali. Vamos deixar o cara chutar dali. Mirando ali, ninguém ali no cara, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deixa o cara livre ali, pra bater desse jeito. É, eu vou pedir a mão, eu vou pedir a mão. E no brilho individual do Iroberto, que... Que golaço, cara. Que pancada que dessa pôr. E já vinha atuando muito bem. Já estavam jogando bem, fazendo... Sendo um dos destaques do jogo. São Paulo tomou gol, boa bola. Vai, vai. Uh! Uh! Bela, Colorado. Bela. Vamos, vamos virar, vamos virar. Um grande, um grande passo do Andrés Colorado, hein? O Balbo, ela chega... Nossa, a empatada tá bom, mas, mano. Vamos, vamos, São Paulo, vamos. Já ligou, se o Balbo não fez esse gol, eu sou um vecta. Sou um vecta 1.6 se o Balbo não fez esse gol. Nunca quem traz essa bola. Sobrou a bola pro Gustos. O Cássio pegou. E no rebote, não pegou em ninguém, não, né? O Roger Guedes pressionou, mas... O Igor Gomes não matou bem, né? Ah, o Fássio vai pegar. O Tássio. O Tássio vai pegar. O Tássio. Quer ver que o Tássio vai pegar? Tá impedido, tá impedido e não vai dar. Tava impedido antes, não vai dar não, não vai dar. Tava. Tava, tocou nele antes, tocou nele antes, tava impedido. Não vai dar. Mas não vai dar, mas não vai dar. Foi pênalti, mas não vai dar porque tava impedido e o... Caralho, que pegada do Gil, hein? Vai no VAR, vai ver impedimento e não vai dar. Cara, tá o Cássio pro lado. 1x0 pro Corinthians. 32 minutos. O jogo ficou parado. O Cássio vai pegar. Minutos pra confirmação da jogada. Ele tá dando aquela orientação. Cuidado, coivação. Ele vai fazer muito tempo. Então, mas ele só pode. Uou! Vamos! 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 Vamos, São Paulo! Vamos! Vamos! Caralho, vamos virar! Vamos, São Paulo! Bora! Vamos! 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 Caralho, vamos virar! Acredito. Tá ótimo, Paty. Tá ótimo. Se terminar empatado, tá ótimo. Bateu no meio, quase que o Cássio pega. Quase. Cássio é grande, pô. Quase que ele ia pegar com a perna. Ele ia quase. Quase, né, mano? Quase. Vamos. Tá ótimo se terminar empatado, Silvio. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu assinaria empate. Quem só eu assinaria empate. Assinaria que empate. Tá ótimo, mano. Acabou o jogo agora. 1x1. 31 vitórias contra a 109 do São Paulo e 113 empates. O jogo tá empatado. E o São Paulo vai mantendo. o tempo 1x1. O jogo, né, tá muito bom, né? Joguinho bem feio até agora. São Paulo consegue chegar no gol do Cássio. Tinha um enclosado. O jogo de Eder. E o Corinthians tá um dia até que melhor no jogo. O jogo conseguiu criar uma chance ou outra ali. Mas também é... Muito impedido também. Vários nos impedidos do Corinthians também. Mas tá um jogo bem feio. Mas é isso aí, mano. Mas é isso aí, mano. É, mano. É, mano. É, mano. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos lá em cima da bola. E o Felipe Alves foi buscar a bola. O Bandeira faz a bola explodir. No travessão do Cássio. Que velha não, né? Que velha não, né? Que velha não, né? O Corinthians tenta responder imediatamente. Jogadores do São Paulo pedem. E o Bandeira também viu o Rodrigo Henrique Correia. Posição de impedimento do Yuri Alberto. O Augusto bateu forte pra dentro da área. Tira, tira. O Felipe Alves deu um toquinho com o pé direito. E ela subiu. O São Paulo sofreu tanto com o Corinthians assim, cara. Não é possível. O que o Gil poderia alcançar? Outra vez o Corinthians roda o gol do São Paulo. Puta merda, velho. Tira essa foto, essa bola aí. Aquela pancada pra dentro, né? Bata em quem bater e dá confusão. Que tá se fã tão com esses, cara. Nem que o gol do nosso início sofreu tanto com eles. Pra dobrança pra dentro da grande área. Outro escanteio. Agora o Renato Augusto na bola. É o sexto time do Corinthians. Lá vem ela fechada. Felipe Alves. Até quando? Até quando deve ser subterrido? E ela bate no travessão. No chute de falso. Caralho, mano. Onde pode tá sufrentando com esses caras? Do Felipe Alves. O que pode, São Paulo? São Paulo, o seu tempo contra o Corinthians. Trinta e quatro minutos. É torcedor. Pô, faz. Que se de meta. Finalmente. Porra, finalmente. O torcedor do São Paulo reage. Porque o Paulo cruzamento feito pro Galeri. Ele mergulhou. Pior chance do São Paulo no jogo. Pior chance. Pior chance do São Paulo no seu tempo. Pior chance. O São Paulo precisa voltar pro jogo. Precisa voltar a jogar bola. Pô, cada último ataque do Corinthians. Pior chance do São Paulo pra casa. Ó, desse jeito que vai conseguir. Um ponto pra cada lado. Se for de empate. Só os caras atacam. Se esse jogo, por um acaso, acabar empatado, tá lindo. 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 Se acabar empatado. Estou sofrendo pra caralho com os caras. O Paulo não lembra do São Paulo sufrer tanto assim que o Corinthians não entrou, cara. Não lembra. Morumbi ainda. Só que os caras não ganham cinco anos. Então. Segura a bola aí, São Paulo. Segura a bola aí, São Paulo. Ele fez o primeiro gol do time do Corinthians. O Edner e Patuco. Tá muito legal. Só vendo. Acabou, pai. Acabou. Ufa. Bela. Lindo. Comemoro. Comemora esse empate. Ótimo. Tá ótimo. Jogo que ele jogou mal. Jogou uns piores que o Corinthians em casa. Atuação lamentável do São Paulo hoje. Jogamos mal hoje. Mas tá ótimo. Seguramos empate. Manteve o Tabu e o Corinthians não ganhar no Morumbi. Tá bom. Mantenha aí por mais um ano aí. Tá ótimo empate. Jogo feio. Jogo ruim. Mas tá bom. Empate tá bom. São Paulo décimo terceiro na tabela. E sabe ganhar alguns outros jogos aí. Hoje não deu. Hoje realmente São Paulo foi inferior na partida. Foi inferior mesmo. Palmeiras 54. Não merecemos ser... A vitória hoje não merecia realmente empate. Tá ótimo. Um jogo pra ele realmente perder. Empatar. E manter o Tabu. Tá lindo. Tá ótimo. Tá ótimo. Feliz aí com esse empate. Lindo. Ótimo. Um empate sofrido. Sofrido. Mas tá bom né pai. Tá bom o empate. Tá bom. Três times com 31 pontos. Botafogo, São Paulo e Ceará. O jogador é ganhar mesmo. Clássico. É um empate mesmo. Só parou com o melhor. Se o Itaquerão empatou. E jogou o Pantel jogando um pouco melhor. Hoje empatou. Meio de semana é de Copa do Brasil. E o Tabu mantém. Oitias vai jogar no Morumbi. Mantém o Tabu. Não quer em nenhum cara. Vamos perder. Esse ano e em nenhum ano passado. Não lembro. Ah não lembro. O que você perdeu foi aquele jogo lá que. Só por um só derrotado no Brasileirão. De novo. Pegar lá em café. De novo. Mas tá bom. Tá bom o empate. Tá ótimo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha. Tamo junto. E até a próxima. Nóis. Tchau.